Olá, tudo bem com vocês? Voltando aqui com a segunda parte da nossa passadeira. Olha só o resultado dela. Lembrando que a primeira parte já está disponível aí no canal e também um tapete pequeno. Pessoal, a partir de agora eu vou estar deixando os trechos do tapete pequeno, só é vocês continuarem fazendo aí toda a peça. Tem algumas adaptações para a passadeira sim na videoaula, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para o nosso passo a passo. Na videoaula anterior a gente parou aqui, ó, nessa carreirinha desse ponto amarelo. Eu fiz aqui, ó, essas correntinhas. Agora, pessoal, lembra que eu falei na primeira videoaula que a gente ia precisar da agulha número 4? É para fazer essa carreira aqui. Essa carreira, pessoal, vocês vão ter que prestar bastante atenção. A peça tem que ficar retinha assim igual ela tá, ó, tá bom? Eu vou começar com vocês e também vou explicar. Se repuxar, vocês podem estar aumentando o ponto alto aqui dentro das correntinhas. Eu vim aqui, ó, vou finalizar até com essa agulha. Eu finalizei na aula passada. Fiz três correntinhas e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha. E já cortei aqui o fio. Só nessa carreira agora a gente vai usar essa agulha e depois eu vou retornar a usar a agulha 3.5. Só se o de vocês não repuxar, vocês podem estar fazendo o tapete com uma agulha só, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, eu vou vir com o meu fio na cor cru novamente e vou vir aqui, ó, dentro dessa alcinha que eu fiz aqui, ó, na carreira anterior. E vou fixar ela aqui dentro. Vou subir aqui duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Uma, duas. E aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando aqui com três pontinhos altos dentro dessa correntinha, ó, na argolinha. Aqui em cima do ponto baixo eu vou fazer um pontinho alto. Aqui, ó, na próxima argolinha novamente eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui, ó, em cima do ponto baixo novamente um ponto alto. Porque eu falei pra vocês observar bastante aqui, ó, o lado oval principalmente. Eu vou fazer toda a carreira com três pontos altos dentro dessa argolinha e um ponto alto em cima do ponto baixo. Se o de vocês repuxar, vocês podem estar aumentando a quantidade de ponto alto aqui dentro. O importante é que o tapete fique assim, ó, retinho, tá bom? Eu vou continuar em toda a minha peça assim, pessoal, ó. Venho aqui, ó, dentro da próxima argolinha na frente e trabalho aqui três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. Na argolinha novamente, três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho no ponto baixo, faço um ponto alto sobre ele também. Vocês vão fazer assim por toda a extensão dessa lateral. Quando vocês chegarem aqui, ó, na altura desse primeiro espacinho, eu vou voltar pra mim fazer um pouco aqui da parte oval com vocês. Façam aí, ó, trabalhem. Três pontos altos para cada argolinha dessa. Um. Dois. E três. Feito aqui os três pontos altos, eu venho aqui em cima desse ponto baixo e faço um ponto alto também. A gente vai ficando assim com essa carreirinha de ponto alto. Façam aí. Quando vocês chegarem na altura aqui, ó, já pra começar a curvinha, aí eu volto. Pronto, pessoal. Fiz aqui toda a minha lateral. Ficou assim, ó. Não ficou repuxado, ó. Tem que ficar assim, bem soltinho o mesmo ponto. Por isso que eu troquei a numeração da agulha. Cheguei aqui, ó, já nesse espacinho aqui. Eu voltei pra vocês verem que é igualzinho. Vou vir em cima desse ponto baixo, faço um ponto alto. Aqui, ó, nessa argolinha aqui, já é a argolinha da parte oval. Eu vou fazer três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Feito os três pontos altos, eu vou pra cima desse ponto baixo e faço um ponto alto novamente. É aqui que vocês têm que observar a peça de vocês. Se precisar fazer quatro pontos altos, se ela ficar muito repuxada, vocês podem tá fazendo quatro pontos altos, tá bom? O importante é que vocês façam e ela fique assim, ó, retinha. Venham aqui, ó, na próxima argolinha, façam novamente quatro pontos altos. Três, perdão, duas e três pontos altos. Feito os três pontos altos, vou pro ponto baixo e faço um ponto alto. Próxima argolinha, três pontos altos. Pessoal, a repetição dessa carreira só é essa mesma. Vocês vão fazer essa repetição por toda a extensão da nossa peça. Tanto nessa parte reta, quanto nessa parte oval. Quando vocês chegarem aqui, ó, aí eu volto com a próxima carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Trabalhei aqui, ó, em toda a carreira. Três pontos altos nas argolinhas e um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto baixo. Minha peça ficou retinha, tá vendo, ó? Agora aqui, ó, cheguei no final, vou fazer um ponto alto aqui, ó, bem em cima aqui, ó, dessa primeira correntinha, que é o meu ponto baixo, onde a gente começou essa carreira aqui. Deixa eu puxar aqui, pronto. Fiz o ponto alto aqui. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui, ó, eu vou voltar com a minha agulha novamente a 3.5 pra terminar o tapete, ó. Essa carreira agora também é bem fácil. Eu só vou começar e vocês vão terminar aí em toda a nossa peça. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, vou fazer um pontinho alto. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com um grupinho de cinco pontos altos. Feito os cinco pontos altos, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontinhos altos, venho no terceiro. E faço aqui, ó, um. No próximo, meu segundo ponto alto. No próximo, meu terceiro ponto alto. No próximo, quarto ponto alto. E aqui, o meu quinto ponto alto. Eu vou fazendo assim, grupinhos de cinco pontos altos. Cada um em um pontinho de base. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas novamente. Vou pular dois pontinhos altos, venho no próximo. E começo a mesma repetição, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, meu terceiro ponto alto. No próximo, meu quarto ponto alto. E aqui, nesse próximo ponto alto, meu quinto ponto alto. Fiz aqui, outro grupinho de cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo. Pulo. Sempre eu tenho que pular dois pontos altos, venho no terceiro. E começo a trabalhar novamente o meu grupinho aqui, ó. Um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. E aqui, no último, meu quinto ponto alto. Faço duas correntinhas. E começo, pulo dois pontos altos, venho no terceiro. E começo a minha sequência aqui com cinco pontos altos, assim, fazendo esses grupinhos. Pessoal, vocês vão fazer assim até chegar aqui, ó. Eu vou usar os trechos desse tapete também pra passadeira. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou, é... Mostrar pra vocês como a gente faz. Tanto no tapete pequeno, quanto na passadeira. Esses grupinhos aqui, ó. Cinco pontos altos. Eu faço duas correntinhas. E pulo dois pontinhos de base. Eu vou fazer isso em toda a minha peça. Tanto na parte reta, quanto nessa parte aqui oval do tapete. Sempre fazendo um bloquinho com cinco pontos altos. Cada um em um pontinho de base. Dois. No próximo, terceiro. No próximo, quarto. No próximo, quinto. Agora, faço duas correntinhas. E já começa a mesma sequência. Façam isso por toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegarem aqui, faltando dois bloquinhos pra gente terminar. Eu volto pra explicar pra vocês como a gente faz se os pontos não bater. Tanto nessa peça, quanto na passadeira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final aqui, ó. Faltando dois bloquinhos aqui da minha passadeira. Voltei pra fazer com vocês. Eu só precisei fazer uma adaptação em dois bloquinhos. Se você precisar fazer a adaptação em mais bloquinhos, pode tá fazendo, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó. Duas correntinhas. Uma, duas. Pego uma laçada, pulo. Dois pontos altos, venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nesse próximo aqui, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. E no próximo aqui, eu faço um ponto alto, que é o meu quinto ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos e venho fazer essa mesma repetição aqui, ó. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nesse próximo aqui, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base. E nesse próximo aqui, eu faço um pontinho alto aqui, fazendo o meu quinto ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu fiz essa adaptação na minha passadeira, tá bom? Se vocês precisar fazer mais bloquinho assim, vocês podem tá fazendo. Então, vamos lá pra próxima carreira. Finalizado aqui, ó. Vou fazer mais uma correntinha. E vou cortar esse fio. Eu vou voltar agora com fio na cor amarelo, ó. As carreiras agora, é só repetição, pessoal. Bem simples esse tapete ser confeccionado. Eu vou vir aqui dentro desse espaço, ó. Vou introduzir o fio. Dá um nozinho aqui. Aqui eu vou subir duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Se o seu for maior, pode fazer três. E vou fazer aqui mais sete pontos altos, ficando com oito pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos. Tudo dentro desse espacinho que a gente fez na carreira anterior. Feito os oito pontos altos, faço uma correntinha de intervalo. Se o de vocês, em babada, vocês também podem tirar, fazer com sete pontos altos, tá bom? Vocês vão olhando aí a peça de vocês. Feito uma correntinha, pego uma laçada, vou aqui, ó. Pulo esses cinco pontos altos, vou dentro do espacinho. Aqui eu vou trabalhar mais oito pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos. Terminei. Faço uma correntinha. Pulo aqui para o próximo espacinho. Faço aqui mais oito pontinhos altos aqui, novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Olha como tá ficando a peça. Feito aqui, os oito pontos altos, novamente uma correntinha. Pulo aqui para o próximo espacinho, trabalho aqui mais oito pontos altos. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho e vou trabalhar a mesma repetição. Então, essa carreira a gente vai seguir toda assim. Tanto na lateral, quanto na nossa parte oval. Sempre trabalhando aqui nesses espacinhos. Oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Soltou aqui. E oito. Feito os oito pontos altos, eu faço novamente uma correntinha e já pulo aqui para o próximo espacinho e trabalho meus oito pontos altos. Vocês vão fazer isso até vocês chegarem aqui, ó, no finalzinho do trabalho. Aí, eu volto com a próxima carreira. Repitam isso. Do jeito que a gente tá trabalhando aqui na nossa lateral, façam na parte oval aqui, tá bom? Quando vocês finalizar, aí eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Pronto, pessoal. Trabalhei aqui, ó, toda a carreira aqui na cor amarela. Sempre fazendo oito pontos altos nesses espacinhos separados por uma correntinha. Minha peça ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cheguei aqui no final. Deixa eu drobar aqui a peça. Voltei pra gente começar a última carreira. Eu fiz uma correntinha, vou contar um e na segunda correntinha eu vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer mais uma correntinha e eu já cortei o fio. Eu vou voltar com o meu fio na cor cru. Vou vir aqui, ó, com o fio na cor cru, aonde eu arrematei aqui e vou inserir aqui com um nozinho. Aqui eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto sobre ele. Esse primeiro aqui é um pouquinho ruim pra fazer, mas a gente consegue. Fiz dois pontos altos, cada um é um pontinho de base. No próximo faço um ponto alto. No próximo faço um ponto alto. Nesse próximo aqui, ó, eu faço dois pontinhos altos juntos no mesmo pontinho de base fazendo um aumento. Pessoal, é aquela mesma coisa que eu falo pra vocês. Observem a peça de vocês. Se precisar tirar esse aumento, vocês tirem e façam um ponto alto sobre cada pontinho alto. O meu precisa fazer esse aumento, tá bom? Fiz aqui, ó, dois pontos altos juntos. E aqui, ó, os pontos altos que sobrou, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada pontinho alto. Aqui, agora, eu fiquei com nove pontos altos aqui. Agora, eu vou pegar uma laçadinha e vou colocar essa carreira amarela pra trás, ó. E vou vir aqui, ó, nos cinco pontos altos que eu trabalhei na carreira anterior. Eu vou pular esse primeiro aqui, ó, venho aqui, ó, nesse segundo. Vou introduzir a agulha aqui, ó, vou passar ela aqui, ó. Vocês coloquem essa carreira amarela pra trás, ó, pra gente não pegar ela. Aqui, o primeiro ponto alto veio no segundo. Aqui, introduzir a agulha, ó, eu vou fazer um meio, um ponto alto e vou deixar pra fazer, ó. Tiro só uma laçadinha e deixo. Venho aqui no próximo ponto alto aqui, ó, vou introduzir a agulha, puxo uma laçadinha no ponto alto, tiro as duas alcinhas e deixo a outra. Pego uma laçada, venho no mesmo intervalinho onde eu fiz esse ponto alto agora, faço o meu segundo ponto alto junto aqui, fazendo um aumento. Puxo, tiro duas laçadinhas e deixo. Pego uma laçada, venho aqui nesse próximo ponto alto e vou fazer a mesma coisa. Introduz a agulha, puxo, tiro, pego uma laçada, tiro duas laçadinhas e deixo todas na agulha. Aqui, ó, eu vou pular o último e o primeiro ponto alto dos cinco. Como eu fiz um aumento aqui no ponto alto do meio, eu fiquei com quatro pontos altos. Agora, eu vou pegar uma laçadinha e vou passar por dentro de todas essas alcinhas. Feito isso, eu pego uma laçada e venho aqui, ó. Peguei uma laçadinha, venho aqui no primeiro ponto alto aqui, ó, da carreira amarela aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu introduz a agulha e faço um ponto alto normal, ó. Um ponto alto tirando todas as laçadinhas. Vai ficar esse efeito aqui. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vou caminhar até o quinto ponto alto, onde eu vou fazer dois pontinhos altos juntos. Um, dois, três, quatro. No quinto aqui, faço o meu primeiro e o segundo ponto alto juntinho aqui. Venho aqui, ó, pros próximos pontos altos e faço aqui um ponto alto sobre cada ponto alto que sobrou. Olha como ficou, tá vendo? Aqui, ó, a gente ficou com nove pontinhos altos. Eu vou fazer a mesma repetição. Pego uma laçadinha, eu coloco essa carreira amarela pra trás pra mim não pegar ela, ó. Pulo esse ponto alto, venho nesse próximo aqui, introduz a agulha aqui, ó, pra sair aqui sem pegar a carreira na cor amarela. Fica aqui por de trás, ó. Pego uma laçada, pego outra laçada, tiro duas alcinhas, deixo duas na agulha, ó. Pego uma laçadinha, venho aqui nesse próximo ponto alto, ó. Introduz a agulha, puxo o fio, tiro duas alcinhas e deixo na agulha a outra, ó. Pego uma laçadinha, venho no mesmo intervalinho. Esse ponto alto do meio, a gente faz dois pontinhos altos juntos. Puxo, tiro duas alcinhas e deixo a outra do ponto alto sem fazer. Pego uma laçadinha, venho aqui nesse próximo ponto alto, insiro a minha agulha, puxo. Pego outra laçadinha, tiro só duas, ó. Eu fico sempre com uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas aqui. Porque essa laçadinha é do ponto alto que a gente finalizou aqui em cima desse nove ponto alto aqui, ó. Agora, eu pego uma laçada e tiro todas essas laçadinhas de uma vez só. Feito isso, eu pego uma laçadinha, vou aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, onde eu tinha oito pontos altos na cor amarela, ó. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto, um ponto alto no terceiro ponto alto, um ponto alto no quarto ponto alto. E dois pontinhos altos juntos. Nesse quinto ponto alto, repetindo, se o de vocês não precisar desse aumento, vocês tiram, tá? Coloque a peça no chão pra ver se a peça tá retinha, se não tá embabadando. Se embabadar, tirem o aumento aqui. E aqui, ó, os pontos altos que sobrou, eu vou fazer um pontinho alto sobre cada pontinho alto desse que eu tenho aqui. Vou repetir, é, mais um pouco com vocês pra não haver dúvida, tá bom? É bem simples esse ponto. Ó, eu pego uma laçada, coloco essa carreira amarela pra trás, ó, passo essa pra frente. Pulo esse primeiro pontinho alto dos cinco, venho no segundo, introduzo a agulha, pego uma laçada. Pego outra laçada, tiro duas alcinhas e deixo a outra. Pego uma laçada, venho nesse ponto alto aqui, ó, pego outra laçada, tiro duas alcinhas e deixo a outra na agulha. Pego uma laçadinha, insiro no mesmo lugarzinho onde eu fiz agora o ponto alto, ó. Faço o meu segundo ponto alto junto. Pego uma laçada, tiro duas e deixo a outra. Pego uma laçadinha, venho nesse próximo ponto alto, insiro a agulha, puxo outra laçada, pego outra laçada, tiro duas alcinhas. Aqui, novamente, tem uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas, pego uma laçadinha e tiro todas essas laçadinhas de uma só vez. Pego uma laçada e venho aqui, ó, nos pontos altos aqui amarelo. Faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um pontinho alto no terceiro, Um ponto alto no quarto, e dois pontinhos altos no quinto ponto alto. Soltou aqui. Um e dois. E agora, os pontos altos que sobrou, eu só faço contorno fazendo um pontinho alto sobre cada ponto alto desse que eu tenho. Eu vou fazer mais dois biquinhos desse com vocês, ó, pra vocês repetirem em toda a peça, tá bom? Feito aqui os pontos altos, eu vou pegar uma laçada, ó. Venho aqui nesse cinco ponto alto abaixo, pulo esse primeiro, venho aqui no segundo, Coloca sempre essa carreira amarela pra trás, ó, porque a agulha sai aqui, ó, e ela fica por de trás, tá vendo? Puxo o fio, tiro duas laçadinhas, deixo a outra na agulha. Pego uma laçada, venho nesse ponto alto aqui, a gente faz dois pontos altos juntos, só que os pontos altos ficam por fechar. Insiro a minha agulha, puxo o fio, tiro duas laçadinhas, deixo a outra. Pego uma laçadinha, insiro no mesmo lugarzinho onde eu acabei de fazer um ponto alto, faço o meu segundo ponto alto junto. Puxo o fio e deixo o outro, pego uma laçada, venho nesse próximo ponto alto, puxo o fio, pego uma laçada, tiro duas laçadinhas. A gente fica com quatro pontos altos aqui, ó. Tenho todas as laçadas, tiro todas, pego uma laçadinha e tiro todas de uma vez. Pego uma laçadinha, venho aqui, ó, nos pontos altos, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e dois pontos altos juntos no quinto pontinho alto. E vou aqui, ó, descer com um ponto alto sobre cada ponto alto pra gente tá fazendo o nosso contorninho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó, tá ficando uma graça. Agora, eu vou fazer novamente aqui, ó. Pego uma laçada, pulo esse primeiro ponto alto do quinto, venho no segundo, coloco aqui pra trás aqui, ó, a minha carreira na cor amarela. Puxo o fio, tiro duas laçadinhas e deixo uma, ó. É uma do ponto alto, porque essa daqui é desse ponto alto que a gente fez aqui em cima, tá? Pego uma laçada, venho aqui nesse próximo ponto alto, puxo o fio, pego outra laçada, tiro duas laçadinhas e deixo a outra, ó, tá vendo? Pego uma laçadinha, venho no mesmo lugar aqui onde eu acabei de fazer um ponto alto. Puxo o fio, tiro duas laçadas e deixo a outra na agulha. Pego uma laçadinha, venho nesse próximo ponto alto. Puxo o fio aqui, ó, pego outra laçada, tiro duas laçadinhas. Tenho todos na agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo, como se fosse um ponto baixíssimo, passando por todos esses pontos altos. Aqui a gente sempre pula o primeiro e último ponto alto dos cinco. Agora, pego uma laçada. Pessoal, eu tô repetindo, porque tem bastante gente que tem dúvida, tá? E é muito fácil esse ponto. Pego uma laçadinha, venho aqui em cima dos pontos altos aqui. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. Um ponto alto no quinto. Quer dizer, no quinto é dois pontos altos juntos, que é o meu aumentinho, que se vocês não precisarem, pode tirar e passar direto um ponto alto sobre cada pontinho alto, tá bom? Agora, venho aqui nos pontos altos que sobrou e faço aqui um pontinho alto para cada ponto alto desses que sobrou aqui. Se eu mostrar mais uma vez como ficou, ó. Vou fazer só essa vez aqui com vocês, tá? Pego uma laçadinha, pulo esse primeiro, venho no segundo, introduzo a agulha, puxo, tiro duas laçadas e deixo a outra. Pego uma laçadinha, puxo, venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto, puxo o fio, pego outra laçada, tiro duas e deixo a outra. Pego uma laçadinha, no mesmo intervalinho, eu venho aqui, introduzo a agulha, puxo o fio, tiro duas laçadas e deixo sempre uma para cada ponto alto. Pego uma laçada, venho aqui nesse ponto alto, insiro a minha agulha, puxo o fio, puxo o fio e tiro mais duas. Tenho as cinco laçadinhas, um, dois, três, quatro, cinco. Pego aqui, ó, puxo e tiro todas essas laçadinhas de uma só vez. Agora, eu vou começar a mesma sequência aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto alto e aqui, ó, no quinto ponto alto, dois pontos altos juntos. Então, pessoal, vocês vão repetir essa sequência em toda a peça, tá bom? Vai ser tanto nessa parte, na lateral, quanto na parte oval, a gente vai fazer essa sequência aqui. Vocês observem a peça de vocês, se precisar tirar o aumento, vocês tirem. O importante é que a peça fica retinha, tá bom? Porque muda muito de tensão de ponto, perdão, pessoal. Então, é isso, pessoal, eu vou terminar o meu aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, aí eu volto para mostrar para vocês como eu finalizo e mostrar também a peça pronta. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a sequência aqui na minha peça. Não vai dar para vocês verem direitinho aqui, o espaço que eu tenho aqui é pouco, ó, mas ficou uma graça, tá bom? Voltei aqui para a gente finalizar aqui essa carreira. Fiz aqui, ó, os pontos altos aqui no meio, fechado junto. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, que é a minha correntinha, e finalizo aqui com um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer mais uma correntinha e arremato esse fio aqui. Nossa peça ficou prontinha. Agora, eu vou mostrar ela pronta para vocês como ficou, tá bom? E também quero, se vocês fizerem essa peça, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse tapete. Ele é muito fácil de ser confeccionado. Vamos lá que eu vou mostrar a minha peça para vocês. Pronto, pessoal, aqui o resultado da nossa videoaula. Olha como ficou. Lembrando que essas peças já estão disponíveis, o tapete pequeno também está disponível aí no canal, tá bom? Essa flor também está disponível em videoaula para vocês. Pessoal, nesse joguinho com três peças, eu gastei um quilo do cru e ainda sobrou um pouco. Esse amarelo foi sobra de barbante, foi muito pouco também. Achei um jogo bem econômico. Se vocês quiserem fazer maior, vocês podem estar aumentando a quantidade de flores aí na peça, tá bom? Olha como nossa passadeira ficou. Eu achei bem bacana o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Então, é isso, pessoal. Quem gostou, deixa aquele joinha, tá bom? Até nossa próxima videoaula. Tchau!